e o pai galera como é que você está vocês estão bem eu também tô bem mais uma vez perguntar dessa vez aqui mais um tem mais um episódio na verdade sequência né como seu número dois aí que a gente viu que vocês curtiram mas rapaziada é importante vocês gostaram dando feedback né mano somente nos episódios do começo para ver se eles querem que a gente continue nessa vezinha né cara sim cara trouxemos o ep1 a gente também gostou estamos trazendo aí o ep2 é feedback como sempre quem pudesse tornar membro também colabora demais né muito né então vai ter acesso a mais de mil vídeos e o discurso de membro vale muito a pena a todos aí que são membros só agradecer muito obrigado e bora lá né exato mano como foi bem dito mano é muito obrigado esse apoio incrível que vocês estão fazendo para a gente de verdade vamos agradecer e sim né cara então sei muito mas eu não desculpa bora lá e bora e o cara mano aquela cheiazinha desculpa vamos lá um dois três vai um dois três a gente nem me mané esse nome tem cara que ele vai que a gente vai dar para dar boas gargalhadas com ele mano acho que a medida dele vai ser bem bem assertiva né o povo não tinha um travesseiro não cara então mano e ele falou que gastou todo o mono aí né a mané que me fez faria também né o castelas que ele tem é mas o castelo tá bem velho também é mas foi a capa dele o cara ele dobra mó bem nossa acho que é de volta né acho que é de volta né ele parece sempre mano mostriçadaço né parece dificuldade de comunicação tem gosto de pão morfada então e bom mas é uma beconzão 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 o cara também se virando né mas ela também se virando né e e Cara, o homem tem um treco, mano Cara, mas sinceramente Pra ele que ele realmente come todo dia Só quero não ser Porque ele vai comer uma coisa diferente, velho Então Obrigado Nossa, como é que ele vai comprar? Foi tudo mesmo Aí seria outro anime, né? Caramba, que situação aí É, ele podia salvar Salvar e pedir uma recompensa Não seria mamar Porque tipo, o cara vai perder tudo, tá ligado? Aí você fala, ó Salvei aqui, mas eu quero um cascalho Eu quero uma casca O cara viu uma magia dessa Não se acovarde, tá ligado? Ele vai humilhar o cara Não, não, não Deixa o copinho derrubar E se eu vou te cair, não se troca Eu tenho leco, pô Ih, eles tem um mago, hein? Tem Caraca, já aconteceu um episódio cheio de ação, eu? Pois é, cara Pois é, cara Pois é, cara Ó, boa pra ele Fez uma cratera ali Cremou não, apagou a essência do cara Não, não, não Perfeito Então É, não é muito, né? Comparado que ele Gastou um milhão Nas moedas de ouro, né? Pronto, ele já achou uma parada Então mandou pra São Paulo O personagem é bem legal, mano Por mais da cara o cabelo dele ser tão diferente A roupa é bem legal Com esse negócio preto assim em volta Dá um destaque bem diferente Eu ia falar que tipo É, a gente ainda não tem noção Na parada do money aí, né? Ah, mas Eu acho que é É, o quanto vale A gente não sabe, né? Mas depois vai ver que tem Bronze, prato e ouro, né? Agora, por exemplo Quantas moedas de prato Tem que juntar pra fazer uma de ouro? Pra valer uma de ouro Não tem o mesmo valor que uma de ouro Então É, o cara não Não tá muito bem, né? Com as palavras, mas Mas era gostoso, mano Aí vai ter mais personagem lá Esqueci o nome dessa raça Que tem aça Ou pode ser um anjo também, né? Não sei se tem nesse universo É que eu pensei naquela do Arpia Acho que é isso Arpias Vou pegar um anjo mais leve Pra tomar um vestidaço Aí Pra ele, né? Ele já é conhecido, ó lá Ela já é conhecida, parou, né? Não tem como É uma coleiraça enorme, né? Ah O problema é que ele não consegue nem Conseguir retirar Por conta de própria Eu acho que talvez ele consiga É isso É que ela é Ele viu que ela Ela viu que ela era uma escrava, né? Pensou que era bagulho, né? De abuso, né? É porque viu aquela parada Eu vou botar de e-mail, entendeu? Tá Caramba Caramba Cura, hein? Não falo, Valores Você é que foi a sacolinha inteira? Então É Comparado com As merda que ela podia estar fazendo, né? Estar passando Que é aquela parada, né? No mundo onde tem esse tipo de coisa, né, mano? Então É só, né, mano? Só a região de ação É Se você tiver que pagar o rato Se é 40 real Aí É Como é que falou mesmo? Porque dá a entender que, tipo assim, ah Ele quer mover só porque é do outro cara, tá ligado? É É, então Ah, com certeza, né? Porque será que ele botou pra não fugir, tá ligado? É Justamente se ela fugir É O problema é a chave, né, mano? É Porque os caras pegou Vai saber onde estava essa chave, né? Os caras só foram pegando as paradas do Que estavam na casa do cara e foram zoando, né? Nem lembra No fim, ele ajuda Pô, mano, é legal, tá ligado? Ele é diferenciado, pô Mas ele é Apesar, né, dos magos serem ruins Ele é gente boa É Aquilo, né? Ele não foi o que passou a pura, né? Então É É, realmente, né? Ajudaram a mudar a postura, né? É Não é por causa dela que a torcida a gente chupa Porque os dados foram dele Mas como ele tá com uma postura mais branda agora Sim, ficou mais, né? Mais fácil da galera se aproximar, falar com ele Comunicável, né? A palavra É, o nome desse episódio, né? Como é que era? Não sei o que É um mofo, alguma É Ele vai falar alguma parada Não é Ah, tô começando a perceber que o gestinho dele é assim Não, mas Ela era, pelo visto aí, a patinha feia na família, né? Não, não é na família, né? Não, ali era a família dela Era elfo também Eu acho Já era o castelo do cara dele Eu acho que ela era Meio cinderela, tá ligado? A gente tem vários animes na real, né? Uma é a filha verdadeira do casal E a outra é meio que adotada E trata mal A menina que é adotada Ah, obviamente vai ser, né? Pô, com molhinho, tomate e cereja Tomate e cereja é o melhor que os tomates tem Esses tomatinhos são bons, mano Eu gosto Ele fez a mesma coisa É difícil pegar de primeira, né? Ah, agora Agora Tô, mas ela se torna, né? Tô, mas ela se torna Pois é Nem parece, né, mano? Que ele é um feiticeiro, pá De alto nível, né? Ele agindo assim Que os feiticeiros são tudo Róis A galera fica só de mito, querendo Ó o casal ali Ah, eu já Mano, mas eu já tô gostando, tá? E progrediu legal Parece Tipo assim Não mudou muita coisa Mas tipo assim A progressão tá bacana No primeiro episódio Tipo, ela achar que ela vai ser, né? Ah, você morde isso aqui Agora já tá, tipo Ah, eu posso te fazer algumas coisas Quando achar que for bom Não sei o que Pode Não sei o que É, tô progredindo, né? Tá vendo o olhar dele agora? E ó a eminência E a eminência é outro anímico Nossa É o bravo, né? Cida Tá vendo? Tô louco Hum, esse cara tá mandado, hein? Ah, não É só por ele ser, né? Tô louco Tô louco Mas ela foi subjugada Por um bandido Por um ladrão de rosto, ó É que foi de surpresa, né? Foi Cara, mas tá da hora, mano Esse daqui já teve ação, pá Tá ligado? Tá muito bom esse anime, véi Sim, tá com uma pitada boa Tanto de um romancezinho ali Uma comédia e uma ação, mano Tá bem quebrado E um plot também, tá ligado? Tem essa igreja, pá Aí também deixaram outro plot lá Que abriu a vaga, né? Pra Arquimago Tá bem legal, mano Eu tô gostando Espero que a galera deixe feedback Pra gente continuar com ele, cara Exato, mano É isso Depende muito de vocês Se estiverem curtindo também conosco Tinha aquele like Se não comentar É isso, né, cara? Que isso é um coração E valeu E valeu